Doutor Fabrício, vamos começar falando de números, né? Eu falei agora que atualmente Linhares registra 54 homicídios e nessa semana o senhor disse a nossa reportagem que com esse número o município sai do topo da lista das cidades mais violentas do estado. Então não é a cidade mais violenta. Como que a polícia avalia essa quantidade de assassinatos? Olha, o número de homicídios de Linhares é o menor nos últimos 12 anos, porém nós estamos muito longe ainda do que seja ideal. Foi pelos números, pelos padrões internacionais, Linhares só poderia ter entre 15 e 20 homicídios por ano. Certo. Foram 54 homicídios registrados para a polícia, mas houve também 71 tentativas. Ou seja, outras 71 poderiam ter sido mortas também, poderiam ter sido vítimas de homicídio, né? O que resultaria num total aí de 125 pessoas. Fazendo essa conta, ainda é possível dizer que a violência aqui em Linhares tem diminuído? Tem diminuído sim, porque o número de tentativas sempre é maior do que o número de homicídios. Por exemplo, nós pegámos no ano passado com 72 homicídios, nós tivemos 130 tentativas. Então, para você ter uma ideia, nós teremos mais de 200 homicídios no ano passado se fossem todos confirmados. Mas muitas dessas tentativas que você citou são casos de pequena fúteis, de pequena monta. Uma pessoa que acabou arranhando a outra com caco de vidro, uma que entrou em luta corporal e acabou ferindo a outra com estilete, com canivete. Que no final não acaba sendo tentativa de homicídio. A polícia define no final como lesão corporal. Nessa semana o senhor disse também que grande parte dos casos tem sido por motivo fútil, né? Quais seriam esses principais motivos? Olha, os crimes passionais, os crimes causados por desavenças de final de semana, de bebedeira. Esse ano nós estamos com apenas 25,5% dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, que a gente inclui a guerra de gangue, disputa por ponto e cobrança de dívida. Então, houve uma redução drástica nos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Os outros crimes, os quais a Polícia Civil e a PM não têm muito controle sobre eles, houve uma estabilização. É essencial também a ajuda da população em relação a denúncias, né? De assaltos, homicídios. Qual a importância da população em fazer esse tipo de denúncia? Claro, a população ajuda a polícia demais. A população tem uma confiança extrema na Polícia Civil e na PM e passa as informações dos crimes logo após o acontecimento deles. Tanto que nos últimos meses não ficou nenhum crime sem elucidação. Crime de homicídio, tentativa e, aliás, todos elucidados. Outra questão que foi muito favorável no mês passado foi que a Polícia Civil conseguiu acabar com duas quadrilhas de assaltantes de propriedades rurais. Por conta disso, houve uma pacificação do meio rural aqui em Nhares. Com essa quebra dessas duas quadrilhas, o número de roubos na região rural caiu vertiginosamente. Isso graças à população que nos ajudou e deu as pistas necessárias para que a gente pudesse prendê-los. Ótimo. Voltando a falar do tráfico de drogas, teve apreensão hoje no bairro Interlagos, né? Como que foi a ação da polícia? O trabalho de hoje pela manhã, de madrugada, foi um trabalho da Polícia Militar, que foi o local. Através de informações, conseguiram localizar uma quantidade razoável de entorpecente, arma de fogo e conduziram essas pessoas para o DPJ. Nós estamos avaliando a conduta de cada um para que a gente possa definir qual é o crime pelas quais vão ser indiciados. Já estão todos detidos? Estão todos detidos e aguardando somente a tomada de declarações, de depoimento, para que se enquadre cada um no seu devido crime. E nesse crime aí houve participação da população também, por meio de denúncias? Com certeza. A população ajuda a Polícia Civil e a PM todos os dias. Todos os dias nós recebemos informações preciosas da prática de crimes, de tráfico de drogas, de roubos, de homicídios. Isso a gente tem que agradecer sempre que a gente tem a oportunidade.